Ossara, qual era a sua expectativa real? Quer dizer, há um crime de negligência médica, há uma sentença de um ano e meio de pena suspensa. De qualquer das maneiras, durante o processo no tribunal, este homem não teve a intenção de fazer aquilo que fez? Não, teve a intenção. Teve? Obviamente que teve. Quer dizer, uma pessoa que não mostra arrependimento no tribunal. Ele mostrou arrependimento? Nunca, nunca. A própria juíza disse que não ia dar qualquer tipo de atenuante porque ele não mostrou qualquer tipo de arrependimento em tribunal e o comportamento dele em tribunal, ele nunca quis pedir perdão e o comportamento dele... Todos os sinais dele eram... Aliás, ele saiu do tribunal, na sentença, no final da sentença, a rir-se. Isto é chocante, para mim é chocante ver um médico sair de um tribunal a rir-se. Está a rir-se da justiça, está a rir-se de como ele está acima de tudo. Está a rir-se de mim, do meu ex-marido, do que fez. E nós... Eu sinto aquela impotência à mesma porque... Ok, apanhou um ano e seis meses de prisão, é pouco. Ele deveria ter... De pena suspensa. De pena suspensa. Qual era a sua expectativa? O que é que queria que tivesse acontecido? Foi o que nós pedimos, pedimos que ele apanhasse por negligência grosseira, porque foi o que a ordem dos médicos, que são especialistas, deram, por três meses de suspensão ou não, deram, e a juíza não, neste caso, não deu, negligência grosseira, que lhe tirassem a carteira de medicina de vez. Portanto, a cédula como médico. Sim, que lhe tirassem de vez e que apanhasse a prisão suspensa ainda é como aquela, porque ao longo destes anos, honestamente, também já não quero que ele vá preso. Ele também tem filhos. Honestamente, há coisas que os anos vão atenuando. E uma delas é a raiva, é a revolta que nós sentimos, vai atenuando com o tempo, porque ao fim e ao cabo, é uma palavra forte aquilo que eu vou dizer, eu sinto pena deste homem, do ego que ele tem, porque eu sempre disse, a única coisa que eu queria ouvir deste homem era um perdão, um perdão, e eu perdoá-lo, porque mesmo que este caso termine com negligência grosseira, com ele a perder a cédula, vai-me ficar sempre atravessado aqui, eu nunca ter ouvido um pedido de desculpa.